Prats! Sim ou não? Daqui a pouquinho a gente dá uma prévia disso aí, tá? Uma padaria 24 horas tem tirado o sono de moradores no bairro Ipiranga, que fica na região nordeste da capital. O estabelecimento é usado de bar por boêmios durante a madrugada. Essa denúncia chegou pra mim no meu Instagram, por isso que eu coloco pra você todas as tardes aqui, tá? E se chegou a denúncia e nós apuramos, a gente coloca como destaque pra você na tela do Alterosa Alerta. Vem comigo. São 5 horas da manhã. As imagens feitas por moradores do bairro Ipiranga mostram uma aglomeração na porta da padaria, que fica na Avenida Bernardo Vasconcelos. Encontra o regado à bebida alcoólica e música no volume máximo. Água chegou outro carro, ligou o som. Continua a mesma lagunça. Apesar de todo o movimento, os policiais que estavam próximos ao local não tomaram nenhuma medida. O comércio, que fica aberto 24 horas por dia, virou ponto de encontro, enquanto os bares permanecem fechados, seguindo as regras do decreto municipal. Este morador do prédio, que fica em frente, não aguenta mais tanto barulho, principalmente aos finais de semana. Pra mim é pior um pouquinho ainda, porque meu filho já tem dificuldade de dormir. E com barulho, piora a situação. Muito, muito pior. Mas não só pela criança com autismo. Todos os moradores do prédio merecem um descanso, querem respeito, querem, sabe, uma noite de sono. Mais de 40 moradores fizeram abaixo assinado para formalizar a reclamação, que já foi parar na justiça. Já tem gente decidida a mudar de prédio. Tem três anos que eu sou cíntica aqui, e desde quando eu entrei que há essa reclamação. Ficou pior, bem pior, depois da pandemia. Que parece que sobrou só ali. Então, assim, o foco agora é ali. Mas tem três anos que já tem essa reclamação, já tentaram a justiça, já tentaram abaixo assinado, já conversaram. Nada surtiu efeito, não. Em agosto do ano passado, a padaria foi vendida. A nova dona nos disse que pede as pessoas para não ficarem na porta do comércio, mas não consegue controlar a situação. A gente vende bebida para levar. A gente orienta as pessoas a não beber aqui. Os clientes, eles compram, você fala que não pode beber aqui, eles falam, então eu vou para ali, você não pode controlar e pronto. A gente mandou confeccionar faixas. Depois de amanhã, será colocadas as faixas aqui. O problema é chamar a polícia e a gente pede o apoio da polícia para poder passar mais, para poder chamar mais atenção, abordar as pessoas que estão aqui fazendo isso. E a viatura está indo embora. E ali é a outra viatura. E o pessoal continua no mesmo lugar. Bem, a polícia militar informou que intensificará o policiamento no local. Coloca as imagens para mim aqui, meu doutor Ribeiro. Pode colocar aqui. Aquilo que é, eu tenho dito isso sempre, aquilo que é incontestável, aquilo que é fato, aquilo que está na tela, não requer prova.